Música Olá galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim Hoje nós vamos começar a falar, retomar na verdade A parte da literatura que a gente parou no bimestre passado Antes do recesso, né? Nós estávamos falando sobre a passagem do classicismo para o renascimento Se eu não me engano, algo do gênero E aí tinha a ponte ali, o humanismo E aí a gente estava chegando no renascimento Eu vou dar uma parada na parte histórica agora E vou começar a explicar a parte mais literária Eu diria a vocês que poderia dizer-se que é a parte mais chata da literatura Porém, há que se estudá-la, né? Nós vimos que Camões, ele foi o cara que... Como é que eu vou falar? Que colocou a língua portuguesa como idioma... Perdão Como idioma de Portugal Que consagrou a língua portuguesa como idioma de Portugal E aí a gente vai ver outros autores de outros países Que consagraram os seus idiomas Ou seja, que graças às suas obras escritas neste idioma Eles consagraram ali o idioma, beleza? E aí a gente vai começar por três carinhas Beleza? Dante Alighieri Francesco Petrarca E Giovanni Boccaccio Acho que fala assim, Giovanni Boccaccio Esses três carinhas Mas principalmente Dante Ok? Principalmente ele Consagraram o italiano Ali como língua Naquele espaço, né? Que hoje é conhecido como Itália Antes era falado e escrito O latim e o latim... Ai, gente, esqueci o nome do latim Latim vulgar Era o latim e o latim vulgar Não existia um idioma só daquela região específica Ali na Europa era falado o latim e o latim vulgar Portugal com camões consagrou ali o português E aí, com esses três carinhas E aí, com esses três carinhas A Itália consagrou o italiano como língua nativa Quem foram esses caras? Foram três grandes escritores E dois deles, basicamente, fizeram a introdução ali ao que é uma narrativa Beleza? Algo que seria uma boa narrativa Então vamos falar um pouquinho de cada um deles Beleza? Vou falar bem pouquinho mesmo Vamos começar com o Dante O cara O cara Vocês já provavelmente ouviram Se não ouviram, vão ouvir agora Falar da Divina Comédia Ou do Inferno de Dante Provavelmente vocês ouviram o Inferno de Dante E não ouviram a Divina Comédia Mas a Divina Comédia, na verdade, chamava só Comédia Divina Comédia foi um nome dado depois A Divina Comédia foi um texto de Dante Onde ele vai ao inferno em busca de sua amada Beatriz E aí ele passa pelo inferno, pelo purgatório E chega ao céu Beleza? Esse processo, nesse processo Ele vai narrando aquilo que ele vai fazendo Isso no idioma italiano No século XII Ok? Então, assim É uma obra maravilhosa Eu quero trabalhar com vocês a leitura dessa obra Mas eu quero fazer isso em sala de aula Em sala de aula não, na verdade Ao vivo Para fazer isso eu vou fazer na semana que vem Porque vai ter um esqueminha diferente Das nossas aulas, conforme eu falei com vocês Vai ser pelo Meet e tal E aí eu quero ter uma resposta melhor de vocês Beleza? Então eu vou dar uma pulada aqui Dos textos dele maravilhosos A gente vai trabalhar esses textos Mas depois Além da Divina Comédia Ele também escreveu Um poema Para Beatriz Um poema bem famoso Que também está no livro de vocês Que no caso É um soneto E aí Perdão Não é um soneto A pessoa está perdida aqui no livro Ligeiramente Não mentira, não estou perdida não É um soneto mesmo Ele escreve um soneto Para Beatriz Para sua amada Que também está no livro E a gente vai dar uma falada Sobre esse soneto Depois De Dante Nós temos Francesco Petrarca Que tem uma relevância Um pouco menor Porque Na verdade A grande importância dele Foi na poesia A grande importância não A grande influência dele Foi na poesia Ele basicamente Criou Os sonetos Que são aqueles Aqueles poemas Divididos Em 14 versos É Dois Duas estrofes De Quatro versos E duas estrofes De três versos É o soneto Beleza? Então assim Ele basicamente Criou Esse estilo De De poema Mas No que isso é relevante? É relevante Da seguinte forma O soneto Ele tem uma métrica E fazer métrica Na poesia É um negócio Muito, muito, muito Difícil De verdade Então Já existia Uma métrica Para os poemas Em latim Ou no latim vulgar Quando você Se utiliza No caso Do italiano Essa métrica Ela vai mudar Porque a separação Silábica Ela vai ser Modificada É A colocação Dos vogais Vai ser Modificada Então assim É Como é que eu vou Explicar O fato De ele ter Criado Uma forma De De poesia Reconhecida Até hoje Com uma métrica Específica Para aquela língua Que seria Nova Faz com que ele Seja um dos autores Consagrados Na Itália Beleza? Pela Não criação Mas pela É Por fazer com que O italiano Tenha Criado raízes Ali naquele espaço Show? Depois desse cara A gente tem O Giovanni Boccaccio Que é um cara Também Muito Muito especial Especial Para essa situação Beleza? O que que ele fazia? Ele criava Novelas Mas ele tinha Um objetivo Diferente Do Dante O Dante Ele criou Uma narrativa É algo Quase teatral Entendeu? O Boccaccio Ele criava novelas Mas o objetivo dele Principal No caso Era de Entreter E educar As pessoas Era o entretenimento Então ele criava Essas novelas Para entreter As pessoas E aí É preciso que fique claro Que a seguinte situação Eu vou até ler aqui no livro Para você Para saber Um Para saber que tem no livro E para vocês marcarem Dois Para deixar claro Para vocês a diferença Beleza? O que são novelas? Não é aquilo que passa na Globo Porque o que passa na Globo É novela Mas não é desse tipo de novela Que eu estou falando Beleza? O que são as novelas De entretenimento aqui Do Boccaccio? São Narrativas breves Maiores que um conto E menores que um romance E que se caracterizam Por apresentar Uma espécie De concentração temática Em torno de um número Restrito de personagens Então existe Uma quantidade ali De personagens Existe uma temática E aí Esse texto Ele não vai ser Tão grande Quanto um romance Que seria um livro Mas também não vai ser Tão pequeno Quanto um conto Que é basicamente Uma página Uma página e meia No máximo Que são os contos Então ele é Um pouco maior E o O conto O conto não Perdão A novela Mais famosa dele É o Decameron E eu acho muito interessante Falar sobre o Decameron Porque a gente está estudando Os tipos de narradores Lá na Lá em produção E nesse Decameron Nós temos Narradores Personagens O que é essa obra? São dez mulheres Adorei Dez mulheres Dez mulheres Que fogem Da peste E se escondem Numa fazenda E aí Decameron De dez Ok? Cada mulher Tem uma história Então basicamente É Cada mulher Contando a sua história E essa Novela Ela se passa Em dez dias Então cada dia Uma mulher Conta Uma Conta a sua história No caso Seria mais ou menos isso Entenderam? E assim Esse tipo De literatura Basicamente Começou A A demonstrar As características De uma narrativa De um narrador Específico Ok? Então assim São coisas importantes Que esses caras Fizeram pela Itália Nas próximas aulas Eu vou falar Sobre Dois gigantescos Caras Primeiro Miguel de Cervantes Que foi extremamente Importante Para a Espanha Para consagrar O espanhol Como língua Da Espanha Inclusive O espanhol Às vezes É chamado De língua de Cervantes Né? E Shakespeare Que foi O grande Consagrador Do inglês Na Inglaterra Então a gente Vai falar Deles E aí Já para dar Uma adiantada Rapidamente Providenciem Hamlet Eu sei É a parte Chata Da literatura Vocês vão ter que ler Livros chatos Sim Mas providenciem Hamlet O livro E depois Assistam ao filme Não é para Assistir o filme E não ler o livro Lê o livro E assiste o filme Porque vocês vão ver As diferenças E eu quero Eu quero que vocês Tenham isso Muito em mente Na hora da nossa Avaliação Beleza? Então já estou dizendo Que o livro Que eu vou adotar Para avaliação Desse Bimestre É Hamlet Isto Comprem Leiam Vejam o filme E A gente vai Falando mais Sobre isso Nas próximas aulas Beleza? Um beijo Galerinha O vídeo já está enorme Como sempre Até a próxima Tchau